Vou sonhar de novo com o mundo do bem Vou fazer pedido pra ver se Papai Noel vem Vou sonhar de novo com o mundo do bem Vou fazer pedido pra ver se Papai Noel vem Quando o sino da igreja bate Anunciando a novacidade Que a esperança hoje se renova Mais uma vez é Natal Manda a estrela arriscar o céu Um sinal para os três vezes Vem trazendo mensagens de paz Outra vez é Natal Vou sonhar de novo com o mundo do bem Vou fazer pedido pra ver se Papai Noel vem Vou sonhar de novo com o mundo do bem Vou fazer pedido pra ver se Papai Noel vem Paz, amor e prosperidade Seja nossa realidade Paz, amor e prosperidade Seja nossa realidade Com o mundo do bem, vou sonhar de novo com o mundo do bem Vou sonhar de novo com o mundo do bem Vou fazer pedido pra ver se Papai Noel vem Vou sonhar de novo com o mundo do bem Vou sonhar de novo com o mundo do bem Vou fazer pedido pra ver se Papai Noel vem O mundo do bem, vou sonhar de novo com o mundo do bem